Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa música aqui é Rock'n'Roll, é do mais um Rafa Joga, dessa vez a gente vai tá jogando Like a Dragon, mano, o nome é Like a Dragon Gaiden, mano, o nome é gigantesco, é... The man will erase his name, nossa senhora, o nome do jogo é gigante, mano, mas enfim, é Like a Dragon Gaiden, cara, vamos meter por nada, já tamo aqui na ação, tava gravando pra Daz, mas antes, deixa o like pro Afonso, se inscreve no canal, tem uma playlist de Rafa Joga, eu trago um jogo diferente, eu trago no meio da ação, da coisa gostosa, e obviamente, Patrocination RockZen'Roll, usa o cuponzinho RafaNuniz, garante 15% em todo o site, aproveita aí Black Friday, Rolando, né, Natalzinho tá aí, mano, eu tô falando assim porque é RockZen'Roll, deixa o like, se inscreveu no canal e obviamente me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, sem mais rolação, partiu, mano. Que a gameplay tá gostosa. Tô jogando com o controlezinho da Daz, e já tô apanhando, mano, calma lá. Caraca! Olha isso, moleque, olha a movimentation, olha a movimentation. Caraca! Homem de Máscara! Gente, é muito bom esse jogo, velho, e acusa lutando de terno. Caraca, moleque! E assim arregaçamos mais um, né? Tem as cutscene, mano, mas eu quero ver por nada, tá ligado? Tô jogando, olha aí, ó. Só pra constar, o jogo tá gratuito no Game Pass, tá, mano? Mano, tem muita história, então, é bem legal pra quem curte. Ué, vou lutar de novo? Dessa vez eu sei quem é. Aperte X e segure Y pra atacar. Ah, entendi. Oi, aí, moleque! Caraca, moleque! Sem querer, querendo, eu dei um combo Mega Plus, mano. Ah, entendi, ó. Caraca, agora que eu entendi o negócio. Caraca Prega! Caraca Prega Prega o Cone, pega o Cone. Caraca Prega o Cone! Caraca Prega, pega o Cone! Arraque! Caraca, mano Já era Se eu não acabei com ele agora Agora sim, né, mano Tutorialzinho A gente aprende umas mecânicas Mas, cara, é muito Muito bom, tá ligado? A jogabilidade Podia ser um GTA Da Yakuza? Poderia, mano É ser top, pegar carro, fazer os negócios, soltar poder Mas, né Não é, não é um mundo abertão, assim Cara, eu tô pulando O negócio partindo pra ação, tá ligado? Ó, falei de GTA, ó A gente pode ir pra uns lugares, ó Ô, cara Não dá pra pular Tu corre Opa, tem uma mala ali, ó Tem uns itens Secrets, ó Tu ganha uns negócios por aí Tu aperta uma vez pra correr Não empurra algumas pessoas Só na... Na rua Opa Toma lá Ó, tem uma mala aqui, ó Tá vendo que tem um negócio lá em cima Não me pergunte Como é que a gente pega isso aqui, ó Deve ser uma coisa muito Forerástica Tem um policial ali Será que eu dou a volta na quadra? Cara, a gente tem que ir Ó, eu não posso cruzar onde tem em polícia, mano Dá pra mudar a visão em primeira pessoa também Prefiro essa aqui, modo GTA Ou seja, onde tem em polícia, não puro Tá sobendo cano, véi Tem cara de que vai ter alguma coisa aqui Vamos ver I don't know Aham, escadinhas Os caras que não dão acesso a nada Aí, ó Vou ter que lutar com alguém, né Não, policial Dizendo, é melhor evitar polícia Fique esperto Abrir o olho Encontra um lugar para fumar, mano Essa é a minha missão, tá ligado? Não dá pra fumar na rua O povo Pega o pau, pega o pau Agora eu quero ver Acho que o jogo virou, hein O jogo virou, hein Falta comigo, mano Falta na minha mão Respeita Respeita e acusar Cara, eu tenho que vir até aqui pra fumar Tá de sacanagem Caraca, mano Até aqui Deve servir Não dá pra acender o derby na frente do policial agora Que loucura Hotelzão, hein Olha aí, ó Cara, não me pergunte Pra que serve isso aqui, tá? O policial ali A galera lá Entra aqui Calma lá, filho Calma lá Olha Mesa de início Hum, a sala de jogos Oi, moça Tudo bom? Não quero entrar, não Não vamos, não Tudo certo Obrigado Tá pros dois lados Caraca, moleque O que eu tenho que fazer aqui? Não, não Tô entendendo Já era Pega o pau Pega o pau Pega o pau Pega o pau Pegou o pau Já era Só um, ó Só um Caraca, mano Já era Tudo isso pra fumar? Hum Tem um policial ali, hein Mas por que que eu não posso entrar na loja? Isso que eu Aí, ó Já era Eu vou entrar na loja Basaram Me vê uma casquinha Caraca, me vê Isso aqui Uma água Um bolinho Amo isso aqui Um cup noodles Isso aí Um derby Acho que entendi, né Hum Joryu Joryu Tá tudo certo, né Cada um Cada um Agentes Pô, menos um, hein Cara, meter no canto E é isso, mano Nossa senhora Cadeirada neles, mano Nossa senhora Essa doeu Te métrica E acusar Vamos acabar com esses aqui, mano Cara, isso foi Precisa Prestar atenção É meio que repetitiva, né Já era E tem mais cara aqui Tem que fugir Tem que fugir Já era um Tem que fugir Caraca, a gente jota que é Caraca, é só um, ó Uhum, vem com guarda-silvinha Yakuza lendário Foi eu, mano, Yakuza lendário Caraca, tem um choquezinho Na ponta Já era, já era Ih, vai me enfiar agora a chuva no rio, velho Caraca, não dá nem pra chutar mais o cara Tá, beleza Ó, tem uma mala aqui, ó Ah, mano, como é que eu entro aqui? Tá de sacanagem Caraca, é tudo na base do soco Pega a mala Nossa senhora Caraca, mano, a gente murchin Eu acho que o agente murchin já era, né, mano Poxa vida, mano Acaba isso não Cacetei, tem policial, moleque Rapaz, mano Agora vai vir quem? Melhorias técnicas Caraca, técnica obtida E acusar Já era Ah, tem técnica ainda? Putz Ahn Não sei, mano Inventário Poxa vida Oi Poxa vida Poxa vida Já era Vai apanhar igual a moça agora Brincadeira, gente Caraca, o cara me meteu fogo Nossa, como é que eu fiz isso, velho Caraca Foi pra parede Mano Agora eu vou de balde Vem Não Não é pra cá Bom, gente Já fugimos demais Espero que vocês tenham gostado Esse foi o Rafa Joga Não esquece de me seguir no Instagram Arrubarrafanunes Então valeu Falou E fui